E hoje já é dia 18 de agosto, é meu terceiro dia de internação, né? E a enfermeira acabou de passar aqui, agora são seis e meia da manhã, acabei de acordar e ela já passou pra avisar que eu vou ter que caminhar pra poder ajudar a sair os gases da região da barriga. E tô um pouquinho inchada ainda na barriga, é natural. E também ela vai retirar a sonda, né? Porque eu tô com a sonda e ainda não levantei da cama. Aí hoje que eu vou levantar pela primeira vez, né? Mas graças a Deus não tô sentindo dor, né? Tô sendo medicada, né? Pra não sentir tanta dor. E provavelmente hoje à tarde as enfermeiras vão trazer a bebezinha pra eu ver ela, né? E amamentar. Ontem eles deram fórmula pra ela, né? Então, a partir de hoje que eu posso tentar dar um mamar pra ela. E ela vai vir pro quarto somente amanhã, que ela vai ficar aqui comigo, né? Porque isso são regras do hospital devido ao covid e também pra ajudar a mãe, né? Ficar mais tranquila, né? Se recuperar melhor também. E é isso, né? E a enfermeira vai verificar também com a médica se eu vou poder me alimentar agora pela manhã. Se eu puder, eles vão trazer o café pra eu tomar, né? E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Bom, pessoal. Agora já é meio-dia, né? E a enfermeira acabou de trazer o almoço e de manhã eu não fui liberada pra tomar o café. Então, é só agora que eles trouxeram minha comida, ó. Então, aqui tem um tofu com cenoura e quiabo. Tofu é esse queijinho de soja, né? Aí aqui tem uma sopinha, tipo um misoshiro. Aqui tem uma sopinha de arroz. Uma fruta, né? Que é o melão. E um refogadinho de vagem. Bom, a cara não tá muito boa não, né? Mas eu vou comer. Porque eu tô com fome, né? E vou aproveitar pra comer um pouquinho. E é isso. Olha o dia que lindo hoje. Muito bonito, né? Bom, já tô conseguindo caminhar um pouquinho, né? Devagar. E acabei de almoçar. E esqueci de falar que hoje de manhã a enfermeira já tirou a sonda. Era por volta das 10 horas. E ela retirou a sonda. E eu fui fazer o exame de radiografia. E olha só. É um pedaço do cordão umbilical, né? Aí vem a caixinha pra guardar. E elas trazem aqui e deixa pra gente guardar, pra levar pra casa. Bom, pessoal, agora já são 5 horas da tarde. Acabei de tomar meu medicamento aqui. E a partir das 6 horas eles vão servir o jantar. E hoje, por volta das 3 horas da tarde, a enfermeira trouxe a Laura pra eu ficar um pouquinho com ela. Eu fiquei uns 20 minutos, né? Porque é regra do hospital mesmo. E a partir de amanhã, dia 19, ela vai ficar direto aqui comigo no quarto. E aí eu vou poder aproveitar cada momentinho com ela, né? Agora são 6 horas da tarde. E a jantinha de hoje, olha só o que que é. Tem um hambúrguer com molhinho. Uma sopinha verde. A papinha de arroz. E esse refogadinho de pimentão. É, a comida não tá muito boa ainda, mas vai melhorar, se Deus quiser. Mas eu vou comer porque eu tô com fome.